O presidente Jair Bolsonaro não se contentou apenas em conhecer o ônibus 100% movido à energia elétrica, que foi apresentado na manhã desta segunda-feira pela empresa Marco Polo. A demonstração do veículo produzido aqui, em um projeto iniciado há quatro anos, foi realizada diante do Palácio da Alvorada. A residência oficial da Presidência da República. E para surpresa de ninguém, Bolsonaro resolveu experimentar pessoalmente ocupando o banco do motorista e conduzindo o veículo com monitoramento e em velocidade reduzida até a porta do Palácio do Planalto. Ou seja, o presidente foi literalmente trabalhar de ônibus. Que diferença, não é verdade? O presidente vai trabalhar de ônibus e a esquerda vai trabalhar de camburão. E você, o que pensa sobre isso? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva. E se puder, compartilhe logo esse vídeo.